Para inovar a cristaleira, a dica é a iluminação. Olha que interessante essa cristaleira, foi feita uma iluminação dentro do vidro. Existe essa possibilidade de colocar a iluminação dentro do vidro e também existe uma outra possibilidade que você pode colocar o vidro e a iluminação ao fundo, aonde ela irá refletir aqui na frente. Então fica a dica, use sempre a iluminação na sua cristaleira. Legenda Adriana Zanotto